Eu lembro que em um determinado momento da minha carreira, eu olhei para alguns colegas, a gente fazendo um grupinho ali, um estava de comandante na web, o outro estava de instrutor na outra empresa e eu estava de copiloto na Varig, quase final de fila quando a Gol entrou e a gente ia ficar no final e não ia ser promovido nunca. E aí você entra numa energia de querer se comparar, e nessa hora eu digo que eu tenho muita sorte, porque Deus às vezes dá uma situação para a gente acordar, nesse momento meu pai ficou doente, eu acabei perdendo meu pai, isso me voltou a pensar no que era importante, não importa os outros, não importa o que eu estou sentindo. Foi um momento que eu fiquei muito triste, fiquei muito mal, eu fiquei até de mal da aviação, o mundo ficou meio preto e branco. São momentos que todo mundo passa, e parece que essa energia, quando você está no momento de achar tudo ruim, a gente consegue piorar ainda mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, hoje eu acredito muito nisso, na energia, você tem que tentar se forçar a ter um pensamento positivo, porque é fato, é certeza, que se você começar pensando negativo, vai dar errado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial aqui do Outubro Rosa 2023 no Farol de Pouso. Primeiramente, eu queria agradecer os nossos parceiros, apoiadores aqui do canal, a Hangar 33, a sua marca de moda do universo da aviação, a realizar escola de voo no município de Torres, lá no Rio Grande do Sul, e a Trem de Pouso, a primeira escola online do Brasil dedicada na formação de pilotos. Com isso dito, estou aqui com o Conrado Guilherme e a nossa convidada Maria Medeiros, e eu vou pedir para o Conrado fazer as honras de apresentar a nossa convidada para vocês hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez aqui no podcast, e é uma alegria receber hoje a Maria Medeiros, eu estava querendo gravar com ela já há um tempão, já estava tentando combinar esse podcast e aproveitando o Outubro Rosa, que é o momento em que o Farol de Pouso dedica, especial, com foco nas meninas, para elas contarem a história delas. Receber a Maria é muito significativo, porque eu acho que a Maria simboliza muito o que a gente quer trazer aqui com o Outubro Rosa, que é histórias inspiradoras das mulheres, e ela vai contar a trajetória dela, e com certeza a Maria, por onde passa e quem a conhece, a gente vê pelas interações de rede social e tudo, ela tem muitos fãs, né, então a Maria, eu acho que ela simboliza uma coisa bem importante que a gente gostaria de passar aqui, e comandante de 330, né, uma, tá aqui, vocês não estão vendo o vídeo, uma pena, mas a Maria, você vê nas redes sociais, você vê a Maria aqui, a Maria parece que, parece que ainda está na casa dos 20 anos, é uma comandante de 330 com 20 e poucos anos, né, é incrível, né, quando você vê assim, ela fala, não dá para acreditar que ela tem filhos grandes e tudo, então está com a gente aqui a Maria Medeiros, muito obrigado Maria por aceitar o nosso convite, e é um prazer receber você, e gostaria que você, para quem não te conhece, gostaria que você falasse um pouco, quem é a dona Maria Medeiros? Bom, olá pessoal, bom, depois dessa introdução eu fiquei até vermelha, né, o pessoal não está me vendo, mas eu estou da cor da minha camisa cor-de-rosa, em primeiro lugar eu digo que é um prazer estar aqui, a gente não tem essa oportunidade sempre de conversar, de saber o que acontece em outras empresas, em outros países, e é tão gostoso essa comunicação, ela acrescenta muito para mim também, e eu espero que de alguma forma aí na minha experiência eu consiga passar alguma coisa, ou de bom ou de ruim, né, como a gente diz, a gente sempre aprende na aviação, a gente aprende com os bons e com os ruins, então que sejam aí momentos agradáveis e que alguém tire alguma coisa boa de tudo isso aí que a gente vai falar, porque aviador tem sempre muita história para contar, né, não tem, são histórias sem fim, né, a gente começa a lembrar de um evento que leva para outro, e assim vão histórias e mais histórias. Então já pode começar a contar a sua. A gente não tem horário para terminar, viu Maria, então pode começar a contar a sua história lá, lá do começo, a pequenininha Maria, como é que a Maria pequenininha e criancinha, não sei se foi, né, se interessou por ser aviadora. Então pronto, é uma longa história, né, afinal são muitos anos, né, estou eu aqui no meu, no auge dos meus 50 anos hoje, como diz o Conrado, eu pelo menos me sinto com os meus 25, essa é a parte boa, né, de conseguir me manter pelo menos mentalmente jovem, né, eu acho que isso é importantíssimo, e eu tenho algumas coisas assim que eu pretendo pontuar aqui, né, que me ajudou nesse sentido, né, a aviação não foi uma coisa fácil para mim, e cada um com a sua história, eu vou contar um pouquinho da minha, né, e a minha começou há muito tempo atrás, eu vou dizer para vocês que eu sou baiana, nasci no interior da Bahia, há quase 51 anos atrás, numa família muito pobre, e numa cidadezinha onde não tinha muita coisa, né, minha mãe conta que ela, naquele momento, não tinha nem água encanada, né, eles pegavam água no rio, então era uma coisa assim que até parece que, né, que é do século passado, mas enfim, não tem tanto tempo assim. Fiquei no interior da Bahia até os 5 anos de idade, a nossa vinda para São Paulo foi devido a um problema com uma tia, né, eu tive uma tia que enlouqueceu aos 17 anos de idade, ela hoje teria um diagnóstico talvez de esquizofremia, alguma coisa assim, mas naquela época não tinha isso, né, naquela época ainda existiam os locais onde você deixava as pessoas que tinham algum problema mental, né, e enfim, nós viemos para São Paulo, eu ia falar para o Brasil, né, viemos para São Paulo para ajudar a tratar a minha tia. E a família, naquela época, né, eram famílias muito grandes, eu sou a quarta filha, nós somos em cinco, a minha avó teve oito filhos, a minha outra avó teve doze filhos, então eram famílias muito grandes e muito unidas também, todo mundo morava próximo, então quando um se deslocava de uma cidade, a tendência era todo mundo ir atrás, né, então eu lembro assim que quando nós chegamos em São Paulo, era uma casa lotada de gente, lotada de criança, e foi uma infância muito feliz, muito pobre, mas muito feliz, né, e a minha tia lá no meio, né, ela era mais criança do que nós, naquele momento adorava brincar com a minha tia, até o dia que ela ficou brava comigo e eu comecei a ter medo dela, né, que ela entrou num grau de ficar violenta e teve que ser internada, mas enfim. E aí começou essa história, né, porque nós morávamos num bairro ali próximo do aeroporto de Guarulhos, foi onde eu passei a infância, e eu vim de uma família que as mulheres eram criadas para serem mães e esposa, né, e assim eu fui, passei a minha infância. Então nós tínhamos que aprender a cozinhar, a passar, a costurar, sou uma ótima costureira, por sinal, e os meninos tinham que ter alguma função para tentar ganhar dinheiro. Então eu lembro que os meus irmãos faziam pipa, é uma coisa que não existe hoje mais, né, Eles tinham que vender pipa e vendiam doce na rua e a gente tinha que ficar com o serviço doméstico porque a gente não podia sair de casa, né, eu e a minha irmã. Então isso era muito definido, né, mulher é isso, homem é aquilo. E nós não tínhamos muita voz e eu, na verdade, não sabia nem o que era ter voz, porque era a minha realidade, né. A televisão era, no máximo, o Jornal Nacional, a novela das oito, que nós assistíamos a família toda reunida, trabalhando, né, porque a minha mãe já era costureira, e a gente deixava o final da noite para finalizar as costuras, enquanto assistia, enfim. E assim os anos foram passando, né. E eu lembro que com dez anos eu já trabalhava, já costurava com a minha mãe, porque ela costurava profissionalmente, né, ela tinha uma máquina de costura e eu tinha outra para ajudar. E eu lembro que eu olhava e eu falava, mas eu não nasci para isso, eu não quero isso para mim, né. Eu não sei o que eu quero, mas isso eu não quero, né. E eu trabalhava seis, sete horas ali costurando, e às vezes me irritava, levantava e falava para a minha mãe, não, não nasci para isso, eu não quero isso. E ela deixava, porque ela sabia que em dez minutos eu ia voltar, ia continuar trabalhando, porque nós já tínhamos essa responsabilidade de ter que ajudar, né, financeiramente a família. E eu acho que isso tudo traz um senso de responsabilidade que eu tenho até hoje, né, e graças a essa responsabilidade me fez amadurecer muito nova. E aviação, se vocês me perguntarem, eu queria ser piloto, eu não sabia nem o que era ser piloto, né. Eu nem tenho ideia quando é que esse sonho apareceu. Eu sei que eu sempre tive uma imaginação muito fértil, e naquela época, que se vocês me perguntarem hoje se acredita em extraterrestre, eu vou dizer para vocês, eu acredito, porque na minha infância eu sonhava com eles, né. Eu via naves espaciais na minha cabeça, né, eu acho, né. Até hoje eu não sei se foi real ou não, mas enfim, eu tinha vários sonhos que eu era abduzida, que desciam naves espaciais do céu, enfim, acho que já era a minha vontade de voar, né. E talvez dali começou essa coisa pela aviação. Já estou falando demais, né, olha só, eu me empolgo com essas histórias. Maria... Interrompem aí quando eu estiver falando demais. Eu estou absolutamente amando o começo da tua história, porque é exatamente isso, eu acho que é o espírito aqui, a gente conseguir trazer histórias, cada um tem um carimbo, né. Cada um tem a sua própria história, o seu DNA. E dá para ver que a tua origem, assim, já é diferente da maioria. Eu acho que isso, por si só, esse início já é inspirador e já... Eu estou aqui, ó, contando segundos para continuar ouvindo você falar por mais horas. Então, pode seguir em frente. Olha, então eu vou falar, eu vou falar, mas aí eu vou contar um pouquinho mais dessa parte da infância, né. Porque o que aconteceu na minha família? A minha mãe sempre foi muito magrinha e o meu pai também. A minha mãe, quando eu nasci, ela pesava 48 quilos. Era uma mulher magra. Os meus irmãos eram todos raquíticos, todos magrinhos. E eu nasci uma criança gorda. Eu era a gordinha da família, aquela que a família, as tias e eu em casa, puxava pelas bochechas e falava, ai, que coisa linda, né. E naquela época não se falava do peso, né. A mulher gordinha era a mulher saudável. Nossa, como ela é saudável, né. E eu estava no sobrepeso. Mas por quê? Era uma das coisas que eu gostava de fazer e gosto até hoje, que é comer. É um dos prazeres que eu tenho, é comer bem. E eu já sabia disso lá desde o início do que eu entendo por gente, né. Então, tinha o irmão que era mais chatinho ali, que não comia a comida dele. Eu comia a minha e a dele, né. E assim era a criança gordinha. Cresci uma adolescente gordinha, né. E aí entrei nessa fase da adolescência, né. Eu lembro de quando você começa a olhar para os meninos, né. E eu lembro de escutar os meninos falando assim, Nossa, ela é bonita. Ah, mas que pena que ela é gordinha. E eu não tinha atenção nenhuma porque eu era a gordinha do colégio, né. Então, você já vai criando aquela dorzinha, né. Poxa, tá bom, né. Mas eu me convenci que eu era a gordinha feliz e tudo bem. Aquilo não me incomodava. Pelo menos era o que eu queria acreditar naquele momento. Mas, enfim, entrou aviação na minha vida, né. Eu brinco que eu acho que eu tive até hoje mais sorte do que juízo, porque eu tive pessoas boas que passaram pela minha vida, né. Que de alguma forma, assim, você tá numa fila do banco lendo livro e alguém aparece do lado e fala, Poxa, você tá lendo livro sobre aviação. Eu sou da aviação, eu quero entrar na aviação. Então, eu acredito muito nessa coisa da energia, né, que a gente atrai essas coisas, essas pessoas que vão te encaminhar e que, de alguma forma, vão te dar um trajeto pra você seguir. Eu tive essas pessoas na minha vida. Eu só tenho um agradecimento a essas pessoas que passaram, né. Não vou citar aqui porque foram vários. Algumas com uma importância maior. Outras com uma simples frase no momento que eu tava precisando, num momento de desistência, de repente, me fez acordar novamente, né. Porque não foi fácil, né. Foi muito difícil. Até porque eu não tinha perspectiva nenhuma. E talvez isso tenha sido a melhor parte da minha carreira. Era tudo não. Então, assim, eu não tinha cobrança nenhuma. A cobrança era minha. Eu tava correndo sempre atrás do não, porque eu sabia que a chance era muito pequena. Então, diante disso, eu não tinha, o que eu vou falar, a cobrança da minha família. A cobrança da minha família era o contrário, né. Era de ser a dona de casa. E aí é o que eu não queria e aí a briga foi nesse sentido. Mas no sentido profissional de conquistar, eu não tinha cobrança. Era eu comigo mesmo, né. E vou levar não aqui, vou tentar de novo e vou me preparar. E vou levar não de novo e vou seguir nesse caminho. E aí agora eu vou voltar para os dias de hoje, né, falando sobre aviação. Hoje a mulher na aviação, que eu vejo que hoje tem um olhar muito bacana para a mulher, né. Para direcionar a mulher na aviação. Eu lembro que quando eu entrei não tinha isso. Mas eu também não percebia que precisava disso. Eu nunca me sentia uma mulher na aviação. Eu me sentia uma profissional, né. Eu não conseguia ver isso. Ah, eu não entrei porque eu sou mulher. Não, eu não entrei porque eu não tinha condição. Eu estava ruim. Eu errei. Eu não me preparei o suficiente. E eu vou correr atrás, né. E talvez até levei alguns nós por ser mulher. Não sei. Sinceramente, não sei. E não ia mudar a minha visão, né. Eu tinha que me preparar. Se eu quero entrar, se eu quero, eu tenho que fazer a minha parte. E não foi fácil para quem não tem uma estrutura de família, para quem não tem alguém que te pegue pela mão, né. E assim foi. Mas aí eu vou contar só uma parte que foi quando eu cheguei aos 18 anos, né. Como eu vinha de uma família que não tinha um suporte financeiro para me auxiliar, era eu que me bancava. Eu fui fazer um curso de comissária. Isso aos 17 anos de idade. Eu trabalhava de segunda a sexta no escritório. Fazia o colégio à noite. Isso na época eu tinha 16 anos, né. E aí eu consegui uma bolsa pela IACOM, na época, para dividir o curso de comissárias em 12 vezes. Porque eu também não tinha dinheiro para pagar. E eles me ajudaram. Foram maravilhosos comigo. E eu comecei o curso de comissária aos 17 anos. Eu tinha recém feito 17. Porque o curso duraria um ano, era de sábado. E eu terminaria o curso aos 18. E conseguiria pegar o DAC, né, a NAC. E assim eu fiz o curso. E eu era a pessoa mais inocente, né, da turma. Eu acho que isso me trouxe alguns amigos. As pessoas gostavam de mim porque eu era aquela que não sabia de nada, de coisa alguma. Eu estava assim... Eu era uma esponja. Um livro em branco, né. Então os professores me ajudavam. Eu não sabia. Um aileron. O que é um aileron? Ter menor ideia do que é um aileron, né. Aos 17 anos, sem conhecimento nenhum. Então alguns professores falavam assim, Você quer aprender? Eu falava, eu quero. Ó, eu vou te emprestar um livro aqui. Você lê o livro, depois você me devolve. Então alguns professores me davam essa oportunidade. Me emprestava livros e eu levava pra casa. E eu simplesmente devorava esses livros e falava, Eu quero aprender. Eu quero. Eu quero muito aprender. E assim foi, né. Fiz o curso de comissária. Peguei lá a NAC. E eu lembro que a Varighe tinha uma seleção ali na Vieira de Moraes, ali perto de Congonhas. E era ali que começava o primeiro processo seletivo pra comissária. Não era pilota ainda, não tinha, né. Nem condição. E o primeiro momento era peso, altura e a entrevista com a psicóloga. E eu fui lá toda arrumadinha, toda bonitinha, cabelo preso, né. Tudo aquilo que eu tinha aprendido na escola, né. Na escola de comissários. E fiz peso, altura e cheguei na psicóloga. E a psicóloga olhou pra mim e falou assim, Vem cá, você não tem espelho na sua casa? E eu ali toda sentadinha, durinha, né. Falei assim, como assim? Ela falou, você nunca vai ser uma comissária de bordo. Olha pra você, olha o seu peso. Você não tem condições de ser comissária. Próxima. E eu ali não conseguia nem levantar, né. Tinha recém completado 18 anos. Era o sonho pra eu começar uma nova carreira. E o sonho desmoronou ali, né. E eu lembro que eu saí dali chorando já no caminho. E cheguei em casa chorando. E aquele dia eu não jantei, né. Não almocei, não jantei. No segundo dia eu já tava comendo por dois. Porque eu descontei a ansiedade na comida. É a gente assim, o ser humano é assim. É o que eu conhecia, era comer. E aquilo me dava prazer. E aí eu tive que tomar a primeira grande decisão na minha vida, né. A culpa é da psicóloga que falou aquilo? Ou a culpa é minha, né. Porque se a culpa é da psicóloga, eu sou a coitadinha, né. Eu tenho que aceitar e, bom. A vida foi cruel comigo. Mas eu queria algo mais. E eu não tinha opção. Eu tava num lugar ruim. Eu não tinha dinheiro. A minha família não tinha dinheiro. E eu queria crescer. Então eu falei, tá, eu vou. Eu vou fazer alguma coisa. E eu lembro que na época eu trabalhava num escritório. E na frente do escritório onde eu trabalhava tinha uma... Um endócrino. Tinha um médico endocrinologista. E eu fui lá pelo convênio, né. Porque eu também não tinha dinheiro pra pagar a consulta. E o médico me deu uma receita enorme, né. Um monte de medicamento. Eu fui na farmácia como... Como toda muquirana, né. Falei, deixa eu ver quanto é que sai essa brincadeira, né. E era caro os remédios. Eu falei, meu Deus, e agora, né. E do lado da onde eu trabalho... Por isso que eu acho que eu tenho muita sorte, né. Por isso que do lado da onde eu trabalhava tinha uma escola de Kung Fu. Shaolin. E eu disse, bom, deixa eu ver como é que é esse negócio lá. E cheguei lá na escola de Kung Fu e vi o pessoal correndo, malhando, suando. Falei, bom, talvez isso também me ajude, né. E fui conversar com o mestre, que é um grande amigo até hoje, mestre Amarão. E cheguei pra ele, contei minha história e até chorei pra ele, né. E ele abraçou a causa. Ele falou, então vem treinar, né. Vem fazer uma aula, vem ver se você gosta. E aí eu fui fazer essa aula de adaptação, enfim. E eu tava muito mal, né. Eu tava com muita raiva, tava muito magoada. E ele me viu ali, né, morrendo. Não tinha, imagina, não fazia nenhuma atividade física até então. A não ser comer, né. Era a que eu mais gostava. E aí ele disse, né. E eu tentando fazer. E ele falou, você tá brava, né. E eu disse, tô, eu tô muito brava. E aí acabou a aula e ele ficou conversando comigo. Ele falou assim, então tá. Então vamos fazer o seguinte. Pegou lá, tinha um saco de pancadas, né. Ele falou, então vamos melhorar essa sua raiva, né. Vamos lá no saco de pancadas. Primeira aula, né. E vamos. Quem que você vê aí nesse saco de pancada? Eu disse pra ele, eu vejo a psicóloga, né. Ele falou, então é a sua chance. Vai lá, bate nela, né. Então pronto. E aí eu fiquei, acho que meia hora, olhando pra psicóloga. E depois dessa meia hora, né. Já não tinha mais energia, fôlego. Ele disse, você tá melhor? Eu disse, não, não tô melhor. Ele falou, então de que mais você tá com raiva? E eu disse a ele, eu tô com raiva de mim. Porque eu me coloquei nessa situação. Ele falou, então tá. Então vai lá, bate em você. É a sua chance. E fiquei lá mais meia hora. Eu e o saco de pancadas. E depois de uma hora que eu não aguentava mais nem andar. Enfim, ele falou, bom, então agora começa, né. Começa por algum lugar, né. Dá o primeiro passo. Eu falei, bom, o primeiro passo é fazer inscrição. E assim fui eu pro Kung Fu. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque o Kung Fu, ele me trouxe o que eu precisava. O equilíbrio, né. Quer dizer, isso eu tô procurando até hoje. Mas ele me deu um caminho, né. Que era foco. O que que você quer da vida? Você quer chegar em tal lugar? Então é foco. Pronto, né. Você gosta de comer? Gosto de comer. Então vai fazer atividade física. E foi isso que eu fiz. Eu não deixei de comer as coisas que eu gostava. Nunca consegui fazer regime na minha vida até hoje. Mas a atividade física, ela entrou na minha vida aí. Aos 18 anos de idade. Fiquei dois anos até conseguir, né. O mercado tava muito ruim nesse momento da aviação. Tanto pra comissário quanto pra piloto. E aos 20 anos eu consegui entrar na aviação. Eu entrei na Pantanal, linhas aéreas. Bastante tempo atrás. Era a base Campo Grande. E foi quando eu tive que interromper um pouquinho os treinos de Kung Fu. Normalmente eu treinava duas horas por dia. Descontava toda a minha raiva lá. E hoje eu sei que é uma energia boa pra mim. A raiva. Porque eu desconto a raiva como? Hoje é na corrida, né. O que eu faço é correr. Eu levo meu filho pra escola, vou pra esteira. Eu quero correr? Não. Tô cansada, tô estressada. Mas aí eu lembro dos problemas. Eu ponho o foco na raiva. E eu fico ali uma hora. Eu corro 12, corro 15 quilômetros. Eu não percebo, né. Eu desconto toda a minha frustração ali. Funcionou pra mim, né. E era a forma que eu tinha naquele momento de jogar a minha raiva pra fora e fazer acontecer. E quando você começa a movimentar, as coisas começam a aparecer. Não imediatamente, né. É tudo muito moroso. Não no tempo que a gente quer, mas as coisas começaram a acontecer. E assim foi. Entrei de comissária. Toda bonitinha, malhada, abdômen malhado, né. Dois anos de Kung Fu. Imagina, duas horas de treino por dia, né. Tava plena no meu físico, né. E melhor ainda na mente, né. No que eu queria, no foco. O Kung Fu pra mim foi sensacional, assim. Foi um divisor de águas na minha vida. Mas me interrompam aí, porque eu acho que eu tô falando demais, pessoal. Não, fala aqui, fala aqui. Não, eu tô adorando escutar a história. É que a gente vai fazendo assimilações até com a nossa própria história, né. Com coisas que aconteceram. E é muito legal, porque a gente já tá num certo ponto de aviação que a gente já passou por tudo isso. Mas quem tá escutando e tá começando agora, tá passando pelas mesmas dificuldades, ou tá tendo os mesmos problemas, ou a mesma raiva com a psicóloga, ou com outra pessoa que também não aceitou. Então, isso faz a nossa cabeça girar de uma forma muito maluca, né. Dá muita gana, né, de viver, de fazer, de acontecer. É muito legal isso. E a gente consegue tirar vários insights, né, dessa história até aqui, né, de até você entrar na aviação. E que são muito interessantes, assim, pras pessoas refletirem, né. Eu tô refletindo aqui, a Maria tá contando. Você tá contando de um jeito tão bacana, que eu tô imaginando a Maria pequena crescendo, eu tô imaginando você na aula de Kung Fu. Eu consigo visualizar isso aí, né. E os insights que eu acho que são bem interessantes da gente parar aqui pra refletir, quando você diz que você não aceitou o destino que tava traçado pra você, né. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu acho que só essa decisão já mostrava que a Maria pequenininha, ela não ia ficar sentada esperando as coisas acontecerem, né. E outra coisa que eu acho, assim, muito legal que você falou, é de você brigar com aquilo que era o teu destino natural. Aí você fala, não, eu não vou ser isso aí. E você não aceitar, e você falou uma coisa muito importante, você não aceitar ser vítima, né. Porque eu acho que isso é uma coisa hoje em dia que a gente tem que parar pra refletir, porque é muito fácil de acontecer com todos nós, em qualquer situação que acontece na vida. Não tô falando que a pessoa é uma pessoa que se vitimiza toda hora, mas a gente faz isso, é muito simples a gente fazer isso aí. A gente fala, ah, e tal. A culpa é da psicóloga, né. A psicóloga, ela te mostrou a realidade de uma forma muito dura. Mas o problema não era ela, né. O problema, a forma como ela falou, talvez, se não tivesse sido assim, talvez não tivesse mexido com o teu ego, né, teu orgulho. É verdade. Isso que eu ia falar, tem muita gente que se vitimiza e acaba não seguindo os sonhos, por isso, eu acho que o jeito que ela falou, talvez não tenha sido o melhor. Mas talvez tenha sido o jeito que funcionou pra ti. Talvez outra menina que tava lá, que tava meio gordinha, ela deve ter falado a mesma coisa, ela falou, ah, se eu não vou ser comissária, tá bom. E tá aí, sei lá, até hoje num outro emprego, sonhando, olhando pro avião e sonhando que um dia pudesse estar lá, né. E no teu caso, você usou isso de uma outra forma. Como você falou, você usou a raiva e falou, não, eu vou fazer isso, eu quero isso, eu vou atrás. Isso, isso, são dois pesos, duas medidas, né. Porque ela falou de uma forma não muito legal, mas no teu caso serviu. É, hoje eu agradeço. Claro, claro. Você vê, né, você olha pra trás e fala assim, pô, foi aquele chacoalhão que você precisava, né, obviamente. Então a gente precisa de chacoalhões na vida, né. Às vezes, as pessoas, engraçado, né, que às vezes as pessoas mais próximas da gente, elas não conseguem falar pra gente a verdade, porque elas gostam muito da gente. e elas acham que o gostar, é, não, é, você dizer uma coisa que você acha vai prejudicar a relação que vocês têm, né. Porque vai entrar nesse, nessa seara de, ah, você está sendo tão verdadeiro que vai me machucar, né. Então, às vezes, a gente tem que ouvir de outras pessoas as verdades, né. E foi o que aconteceu. Agora, outra coisa que eu acho que vale uma reflexão aqui, eu queria ouvir a tua opinião. Porque eu acho que quase todas as histórias que a gente já ouviu das meninas que viraram pilotas, né, começam com esse, essa vontade, começam com uma falta, vamos dizer assim, uma falta de estrutura financeira, né, pra se iniciar. E eu acho que é muito comum isso que aconteceu com você, de vocês pensarem em serem comissárias primeiro. Entrar na aviação através, né, do, da porta, a porta de entrada ser, é, a cabine de passageiros primeiro, né, pra ser um step. E eu acho isso muito interessante, porque isso é uma coisa muito comum, a gente ouve histórias assim, as histórias de vocês. Mas, eu não sei, talvez seja porque vocês não tenham problema em começar por bate, vamos dizer assim, né, porque você quer chegar lá na cabine. Ou então porque, eu não sei, eu gostaria de ouvir o que você acha. Por que você acha que esse é um caminho mais natural na história das meninas? Tá, eu vou dizer por mim. Porque o preço de um curso é uma formação de comissário é muito rápida e barato, né, em relação a um curso de mecânico ou qualquer outro caminho pra entrar. O mais rápido, o mais barato é como comissário, é fato, né. Então, eu acho que a grande maioria entra por aí justamente pelo financeiro. Eu não gostava de ser comissária, vou ser bem sincera contigo, eu era uma péssima comissária, porque eu não tinha essa coisa do lidar com passageiro. Eu vejo hoje algumas colegas que são comissárias desde a minha época e elas são apaixonadas pelo que fazem, né. Você vê o carinho que elas têm em tratar o passageiro. E eu já não tinha essa coisa, eu já era meio introspectiva, eu já não gostava dessa de conversar muito, de talvez ver o lado humano. e nada contra, eu acho que cada um no seu quadrado, cada um naquilo que te move, não era o meu lado. Eu fui porque eu queria um step, eu queria um degrau pra poder estar lá na frente, né. Eu, às vezes, eu terminava o serviço de bordo correndo pra poder ir lá na cabine e encher o saco dos pilotos, né. Eu lembro que na Pantanal a gente voava o Brasília, o Embraer 120, eram 30 passageiros, uma comissária só. Então eu corria lá com o serviço de bordo e entrava lá na cabine e falava, vem cá, me empresta um manual aí. E aí os pilotos falavam assim, isso aqui é o quê? Um manual? Eu falei, é, mas que manual? Sei lá, qualquer um, me dá um manual aí. E eu, bom, né, na época eu não tinha inglês ainda, os manuais do Brasília eram em português. Isso facilitou, né. Eu falava, nossa, que louca, tá bom, vai, pega esse manual aqui. E me dava qualquer manual, eu sentava lá atrás e era a esponja, né, lia aquilo, né. E chegava no final do pé-noite, eu queria encher o saco dos pilotos. Vem cá, eu li tal coisa. Alguns até me hesitavam, né, porque falavam, não, lá vem ela de novo, né. Porque hoje eu entendo que o que eu perguntava não era uma coisa que era importante pra eles, eles já tinham, né, passado por aquela informação. E eu pedia, né, muita, eu enchia muito o saco mesmo da galera. Vem cá, aquela coisa, né. E eu via que alguns falavam, nossa, a Maria tá ali, vamos pro outro lado. A pentelha, né, a chata, né, que ficava. Mas eu não tinha nem noção que talvez eu fosse inconveniente naquele momento. Eu queria aprender, eu tava um pouco me lixando, assim, o que que eles achavam de mim, né. Eu queria aprender, era esse o foco, né. Talvez até por ingenuidade, né. Hoje eu teria um olhar diferente sobre isso. Mas naquele momento, eu só queria aprender. Eu queria mais e queria aprender. E o caminho que eu achei era esse. E foi maravilhoso, né. Eu aprendi muito como comissária. Eu era muito tímida. Até essa coisa de conversar com as pessoas, né, de vestir um personagem. Falar, pera, agora você tá de uniforme. É um personagem, né. Você não é mais a Maria. Você representa a empresa em que você trabalha. Você tá com o crachá pendurado. Você tem... Não é você, né. Se alguém vem falar com você, não vem falar com a Maria. Vem falar com aquela pessoa que representa a empresa. Desde uma informação no aeroporto, até algo mais voltado pra carreira mesmo, né. Ou um passageiro querendo fazer uma brincadeira. Ou às vezes, querer saber algo técnico. E você... Então, você entrou de comissária. Não era o que você queria fazer. Mas você adorava entrar na cabine e fazer perguntas pros pilotos. E que eu imagino que hoje muita gente faz com você. Muita gente faz com todos nós, né. E é muito legal a gente receber gente que é... No fim, eles fazem a pentelha. Mas eu acho que pra quem tá ali na cabine e vê alguém realmente interessado genuinamente, né. E querendo... Mesmo que sejam as perguntas mais bobas, assim. É muito legal, né. Eu tenho certeza que você faz isso hoje e faz desde que você tá ali na frente. Você sempre faz. Porque isso a gente sabe. Todo mundo já passou por isso, né. Por esse momento de querer saber as coisas e querer curiosidade das coisas. E até a gente conseguir amoldar um pouco o desenvolvimento do pensamento profissional mesmo. Porque até então é curiosidade, né. Mas assim, eu imagino que você usou esse momento da tua vida pra começar a fazer as tuas horas. Começar a voar, né. Usou o teu salário pra começar a voar. Foi isso? Foi mais ou menos o que aconteceu? Com certeza. Salário de voo era todo voltado pras horas de voo, né. Então, eu consegui pagar minhas carteiras como comissária. Depois eu finalizei PPPC e comecei a dar instrução no mesmo aeroclube que eu fiz as horas. Foi lá em Biritiba Mirim, que é ali próximo entre Mogi e Guarulhos. E eu fiquei uns anos como instrutora. Era comissária e nas minhas folgas eu dava instrução ali. Ali também foi outro desafio, né. Porque era engraçado essa coisa. Nós estamos falando em 1900 e... Tá, final dos anos 90... Não. Agora eu me perdi na cronologia aqui. Mas tá, faz tempo isso, né. Então, o que que acontecia? Talvez até hoje, né. Os garotos iam pra fazer hora de voo, né. Aí vai o pai ou o cara leva a namorada. Final de semana, vou fazer um voo. E aí chega lá, tem uma baixinha loirinha, é a instrutora. Poxa, pegava até mal, né. Então, assim, no começo ninguém queria voar comigo, né. Mas não é porque... Não tinha nada a ver com o meu profissionalismo. Era a pessoa ali. Era uma mulher, né. Poxa, não vai pegar bem, né. Naquela época, né. E foi muito difícil eu começar a ganhar alunos, né. Chegava lá... Ah, é com a Maria agora. Ah, não, não. Ah, eu volto depois. Não quero fazer hora agora. E aí, o que que aconteceu? O Aeroclube teve que... São meus colegas até hoje, né. Estão hoje aí voando empresas. A maioria tá na comercial. E eles falaram, não, vamos... Agora vai ser assim, ó. Tem o rodízio dos instrutores. Chegou o teu momento. Se o cara não quiser voar contigo, ele não vai voar hoje. E assim, foi meio forçado o meu ingresso como instrutora pra que os alunos me aceitassem, né. E aquilo ali também foi outro desafio. Aquela coisa da psicóloga que falou, você não vai. Eu falei, agora sim. Agora eu vou e eu vou estudar. Eu vou ser a melhor instrutora. Eu vou dar o meu máximo, né. Então, eu chegava lá e eu tentava, né. Estudar a respeito, conhecer como é que o aluno tava ali se comportando pra ajudá-lo a melhorar. E essa foi uma das maiores realizações, né. De repente, depois de um ano, dois anos, eu chegava alunos lá e falava, poxa, eu queria voar com a Maria, porque a Maria tá trabalhando na minha deficiência. Eu queria fazer o voo com ela. E aquilo pra mim foi um presente tão grande, né. De falar, poxa, eu devo estar fazendo alguma coisa certa, né. Eu tô no caminho certo. É isso aí, é lutar, é estudar, é deixar de ser vítima, né. E ser o dono da sua história, né. Pera, não estão me aceitando? O que eu vou fazer? Eu vou brigar? Eu vou, vou... Não, eu vou melhorar. E foi isso que eu pensei a vida inteira, né. E tô tentando até hoje. É porque, assim, vendo você contar, né, a similaridade das histórias, né, a rejeição também te fez buscar algo dentro de você pra ser melhor, né. Sempre. Como foi lá atrás, te fez buscar pra você, primeiro, cuidar da tua estética e, obviamente, da tua saúde. E agora, te fez focar no que você deveria fazer pras pessoas quererem voar contigo, né. Pra você achar teu espaço, né. Pra você ocupar o teu espaço. Não é só ganhar, mas ocupar o espaço, né. Então, e esses... Eu acho que esses desafios, seja uma rejeição ou um desafio na vida, a gente deve encarar dessa forma mesmo. Assim, como que a gente pode contornar isso, né, tirando o melhor de dentro da gente. Então, a circunstância, ela tá ali, né. A circunstância, ela existe. Não adianta querer brigar com a circunstância. O que você pode... O Aeroclube te auxiliou, né. Mudando, adaptando regras, enfim. Criando a condição. Mas se você não fosse pensar em melhorar e ser uma estrutura boa pros alunos, eles iam continuar não querendo voar com você, por mais que o Aeroclube obrigasse. O Aeroclube ia perder aluno, né. Não ia ter aluno. Ia. Ia perder aluno. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Deixa eu fazer um parênteses. A gente tava no briefing aqui e eu comentei. A Maria não lembrava, mas eu lembro da primeira vez que eu vi a Maria, quando ela saiu de um simulador e eu tava entrando no simulador da empresa. Isso foi final de 2010. E a minha reação foi a seguinte. Eu falei, cara, que legal. Eu vou voar com uma mulher. E acabou que não aconteceu, porque eu logo depois saí da empresa e a gente acabou não voando. E até acho que eu já falei isso em outros episódios. Na Apsa também, depois tinha a Eveline. que eu entrei na empresa, fiz o simulador, ela saiu da empresa. Também não voei com uma mulher. E acredite se quiser, eu só fui voar aqui com uma mulher. Olha, depois eu já tinha quase dois anos na primeira empresa, quatro anos na segunda e eu devia ter uns três ou quatro anos aqui. Então, sei lá, depois de oito, nove anos de carreira que eu fui voar com a primeira mulher. Você acredita? E no meu primeiro simulador, na minha primeira empresa aérea, quando eu te vi, eu tive essa... esse negócio de que legal eu vou voar com uma mulher. E demorou, sei lá, sete, oito anos para acontecer. Que pena, né? Está vendo? Perdemos a oportunidade. Naquele momento, 2010, né? Eu estava instrutora, eu estava na função de instrutora e estava grávida do Matheus. Era uma coisa que hoje já não cabe mais, mas naquele momento não tinha tantas regras. E quando eu engravidei, eu já era comandante, instrutora e já estava no simulador. Então, eu fui ficando, eu falei, ah, vou ficar mais um mês aqui na instrução, né? Ah, vou ficar mais um. Ah, eu estou bem, né? Primeira gestação, quase não tinha barriga, sempre fui magrinha. E assim, eu fui ficando. Quando o Matheus estava, eu estava grávida de cinco para seis meses, a empresa cresceu muito, não sei se você lembra disso. E aí, nós tivemos que utilizar os simuladores de Orlando. Então, o pessoal ia fazer o treinamento todo lá em Orlando. Eu já estava como checadora nesse momento e eu fui para Orlando, me escalaram lá, porque ninguém vê, né? São tantos checadores, vão tantos, ninguém está preocupado em quem é, se é homem, se é mulher, né? A gente brinca que empresa aérea não tem machismo, né? Você é um número. É um número feminino, masculino? Não, é um número, né? E falaram, não, manda um número tal, que era a Maria, fui lá dar instrução em Orlando, fazer o cheque. Só que eu estava grávida, né? E eu lembro que, na época, a empresa que eu trabalho, ainda tinha alguns americanos que eram coordenadores do ensino, né? E quando eles souberam que eu tinha ido para lá, grávida, falaram, ferrou, né? Ela está grávida, ela vai para os Estados Unidos, agora nós vamos ter que bancar ela lá, porque ela não vai voltar, né? Ela vai ter um filho americano, né? E não, né? Vai ficar por lá. Vai dar o golpe na barriga, mas de uma maneira diferente. Na empresa. Eu não tinha nem passado, eu sou tão inocente que nem pensei nisso, né? Brincadeira, né? Eu fui para lá, para dar a instrução, foi o que eu fiz, cumpri a minha função de duas semanas lá, e voltei para cá e continuei na instrução, né? E eu lembro que eu encontrei esse senhor, né? E ele olhou para mim e falou, nossa, está de volta, Maria? Eu falei, estou, estou de volta, né? Vida continua, ok. E assim foi. E eu pensei, falei, ah, estou indo tão bem que acho que eu vou deixar para parar só no oitavo mês, né? Vou continuar dando instrução, vou ficar em casa, né? Pensa, a gente tem uma vida tão dinâmica, e de repente fala, agora você está grávida, não pode voar, não pode fazer nada. Vai ficar em casa. Não ia conseguir, ia ficar louca ali, né? Então, comprei um monte de livros lá, o que esperar, quando está esperando, né? Preparei todo o SOP, só que eu falei, não, no oitavo mês eu paro e leio todos os livros, me preparo aí para o procedimento de virar mãe, né? Só que não deu tempo. Bateus nasceu antes da hora, ele nasceu de oito meses, eu dei instrução de mãe, ele quase nasceu dentro do simulador, porque eu já estava em trabalho de parto, no simulador, tinha uma dorzinha lateral, e pensei, falei, acho que eu comi alguma coisa que não me caiu bem. Eu já estava em trabalho de parto. Eu saí da sessão de simulador e fui direto para o hospital Paris. E eu falo, gente, eu tenho mais sorte do que juízo, né? Porque eu tive uma gravidez de parto normal sem dor. O que eu sabia de um parto, eu comprei os livros, mas não deu tempo ler. O que eu sabia de um parto é que doía pra caramba, né? E eu pensei, quando começar as dores, eu vou ter tempo para fazer a mala, ligar para quem tem que ligar, né? Me arrumar e ir para o hospital. Não teve. Essa preparação, porque não teve dor. Eu cheguei parindo e assim nasceu o Matheus. Mas, enfim... Você imagina, quase nasce dentro do simulador, né? Acho que ia ser o primeiro e único caso, né? Na história da viação. Pensa que interessante, né? Já iam ter uma lição a mais, né? Ia ser bacana para os treinandos, ou não, né? É verdade, né? A ficha de cheque ia ser feita depois que nasceu a nenê, né? Já pensou. Já iam colocar os primeiros socorros ali, o curso dos primeiros socorros em prática. Comandante, como que você vai reagir com o parto a bordo? Não, peraí, ó. Aqui. Situação real para você. É, não, não. Não é uma pergunta, né? Ação. Eu quero ação, né? É o loft. Você ia dar um cenário de loft, né? Comandante, agora tem que fazer o parto a bordo, se vira agora. É, ou eu ia traumatizar dois aviadores para o resto da vida, né? Ou seriam excelentes aviadores. Mas, enfim, né? A gente estava falando aqui sobre essa coisa do preconceito do aeroclube, né? Eu lembrei de um item importante que eu acho que vale aí para as meninas que estão entrando agora, né? Quando eu comecei a aviação, tinham poucas mulheres aviadoras. E as mulheres, naquele momento, é lógico que o preconceito era muito grande. Então, eram mulheres que se portavam de forma muito, até um pouco masculina para poder entrar nesse meio, né? Elas tinham que ter um jeito mais masculino para ser aceita. A minha geração, não foi só eu, mas acho que foi toda uma geração. As meninas que vieram comigo, elas vieram mais femininas, né? Então, a gente era, né? Eu, por ter sido comissária, eu não conseguia ter, mudar o meu jeito de uma hora para outra, né? Eu comecei, né? Primeiro voo de copiloto, eu queria estar bonitinha, maquiada, né? Era eu, né? Eu tinha sido moldada daquele jeito. Então, a minha geração, ela veio desse jeito. Ela veio bonitinha, arrumadinha, né? Você está pensando em estar bem apresentada. E o que que isso causou, né? Era uma geração de mulheres jovens, bonitas, né? Vou me colocar nesse meio aí, né? Era bonitinha na época. E aí gera o preconceito também, né? A mulher bonita, ela tem esse preconceito, né? É só bonita? Será que sabe fazer alguma coisa? E aí você tem que trabalhar em dobro para falar, não, eu sou bonita e eu também sou competente. Olha, estou bem aqui no físico e se precisar eu também dou porrada pelos meus anos lá de Kung Fu. Nunca precisei, mas é bom saber, né? Então, assim, é quebrar barreiras e hoje eu vejo o grupo de meninas que voam, são todas lindas, né? Lindas no sentido, são femininas, gostam de se maquiar e não tem a cobrança da empresa. É algo pessoal, é gostoso se arrumar, né? Eu acho que a mulher, ela gosta de estar bem apresentada para ela mesmo. Na época da pandemia, todo mundo usando máscara, eu passava batom. E aí meu filho falava assim, mãe, por que você está passando batom? Porque eu gosto, é bom para mim, eu estou feliz de saber que eu estou, né? De batom. É algo, é um prazer pessoal, né? Deixa de ser uma cobrança, né? Sem dúvida. E óbvio que a gente está falando, você já entrou na aviação, vamos dizer assim, uma segunda geração, né? De meninas, né? Teve a primeira geração, que foi pequena, né? Mas que quebrou as barreiras. Mas assim, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha, né? É sempre essa, é uma questão muito interessante de discutir, porque, obviamente, as meninas entram na aviação, e o universo da aviação não está ainda acostumado a conviver com mulheres e tudo, mas ao mesmo tempo, você fala assim, pô, o que que o meio te molda ou você se adapta e você cria o teu espaço, né? Então, acho que, mais uma vez, através da história que você está contando até agora, me faz lembrar até o Victor Frankl, né? Que é um psicólogo que a gente já gravou aqui episódio falando sobre o livro dele, e eu cito bastante, ele tem uma frase muito interessante que eu acho que cabe muito bem aqui, que ele fala assim, você não é o produto das circunstâncias, você é o produto das suas decisões, né? Então, a decisão tua de ser quem você é, a decisão tua de fazer o teu jeito, a decisão tua de se vestir e de ser feminina, é o que vai fazer a diferença, não é as circunstâncias que vão te moldar, né? Você pode, e a decisão tua de ser um profissional competente, independente de você passar batom ou não, né? Então, essa é a tua decisão, né? A tua decisão de você fazer o teu trabalho bem feito, né? Ah, sim, não tem atalho, né? Não tem atalho, assim como eu acho que também tem gente que passou por isso, né? Estou falando das meninas que passaram por isso pelas dificuldades no começo, como você disse, um certo preconceito, e teve um momento em que teve, também existiu uma parte mais soft, né? Da parte do, dos homens na aviação, de meio que passar a mão na cabeça, porque, sabe? Porque é uma menina bonita, e tem existiço, mas aí é que vem a tua decisão, a tua decisão, assim, tudo bem, você vai passar a mão na minha cabeça, mas eu não vou deixar de ser um profissional de altíssima competência, porque, porque estão passando a mão na minha cabeça, então, acho que dos dois lados, né? Seja na dificuldade ou seja no momento em que as coisas estão mais fáceis, né? Porque os tempos fáceis é muito fácil te moldar como uma pessoa mais ou menos, né? Então, se as coisas estão fáceis, a gente, é natural que a gente tenha a tendência de não encarar com a mesma seriedade, né? Então, e o foco é esse, ser um profissional competente independente de qualquer circunstância, né? Verdade, é isso aí, não tem segredo, né? O segredo é dedicação, não importa o que você quer, né? Levou não, vou de novo, pera, vou me dedicar mais, vou mudar o caminho, vou trilhar de uma forma, nunca vai ter desvio de rota, quer dizer, desvio de rota vai ter, não vai ter como encurtar o caminho. E eu passei por isso, eu vejo que o Henrique comentou aí, e muitos colegas passam, né? Aquela coisa assim, a gente quer que aconteça, e quer naquele momento, e tem pressa que aconteça, mas não é no nosso tempo, nunca é, né? As coisas demoram, né? E tem alguns colegas que falam, não, mas o fulano entrou rápido na linha aérea, acabou, fez 150 horas, já está voando. Tá, e aí daqui a pouquinho o processo dele fica lento para promoção, ele leva anos para ser promovido, é cada um tem o seu momento, a gente tem que entender e respeitar que eu estou lutando contra mim mesmo, né? Sou eu o meu maior inimigo, sou o meu maior desafio, eu não posso me comparar com os colegas, porque é natural a gente ter essa comparação. Eu lembro que em um determinado momento da minha carreira, eu olhei para alguns colegas, a gente fazendo um grupinho ali, um estava de comandante na web, o outro estava de instrutor na outra empresa, e eu estava de copiloto na Varig, quase final de fila, quando a Gol entrou, e a gente ia ficar no final, e não ia ser promovido nunca, e aí você entra numa energia de querer se comparar, né? E nessa hora, eu digo que eu tenho muita sorte, porque Deus às vezes dá uma situação para a gente, para a gente acordar, né? Nesse momento eu perdi, meu pai ficou doente, eu acabei perdendo meu pai, isso me voltou a pensar no que era importante, não importa os outros, não importa o que eu estou sentindo, foi um momento que eu fiquei muito triste, fiquei muito mal, fiquei até de mal da aviação, o mundo ficou meio preto e branco, são momentos que todo mundo passa, e parece que essa energia, quando você está no momento de achar tudo ruim, a gente consegue piorar ainda mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, hoje eu acredito muito nisso, na energia, né? Você tem que tentar se forçar a ter um pensamento positivo, porque é fato, é certeza, que se você começar pensando negativo, vai dar errado, fato, né? Gosto muito desse pensamento. Então eu tento te admitir, sabe? Isso que você trouxe de não se comparar, é uma coisa muito importante na nossa profissão, assim, muito, 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 muito mesmo, porque cada um tem o seu caminho, cada um, sabe? Cada um trilha o seu caminho, e às vezes as nossas decisões, elas não trazem o resultado que a gente quer imediatamente, né? Então, e muita gente se perde aí nesse momento, se comparando com o outro colega de turma, que decidiu ir para a empresa tal, e já saiu comandante, e você está de copiloto, e não sei o quê, e, putz, realmente, isso é uma coisa que faz muito mal, né? Faz muito mal, porque você vai ficar perdido na vida, se você não tiver a tua autenticidade, você não criar o seu próprio caminho sem pensar no caminho dos outros, você pode se espelhar em alguém, e é diferente, né? Com certeza. Porque a gente se compara, e a gente acaba tendo uma, óbvio que desenvolve uma certa inveja, e a gente se diminui, e a gente desvaloriza aquilo que a gente conquistou até o momento, né? Então, se o teu objetivo é chegar onde o teu colega chegou, então faça, vá atrás, então, realmente, ou você está só invejando o colega pela posição, ou pelo dinheiro que ele está fazendo, ou se é realmente o que você quer, né? E eu acho que muita gente se perde nesse caminho, assim, na nossa profissão, muita, muita gente mesmo, né? Então, é muito importante a gente lembrar de onde a gente veio, a gente lembrar como a gente quis o que a gente, onde a gente está, a nossa posição, e pensar que a gente está ali porque aquilo que a gente trilhou, o caminho que a gente trilhou até agora foi esse, né? Então, se você quer mudar, então faça alguma coisa positiva para mudar, né? Não fique desmerecendo outras pessoas ou se boicotando, né? Porque é muito triste, né? Muita gente se boicota, né? E, no fim, é muito fácil até de fazer isso, né? Pela energia que você falou, você coloca uma energia tão negativa que você se boicota, boicota a tua carreira, boicota as suas conquistas, né? Então, a gente tem que ficar bem alerta para isso. Com certeza, e não entrar na energia dos outros, né? Porque é muito fácil também a gente se contaminar, né? Do ambiente de cabine, onde às vezes você passa ali 10, 12 horas do lado de um cara, né? Você voa com um cara que não está num momento muito bom. Se você não tomar cuidado, chega no final do voo, você está falando mal da vida, igual o colega que está do teu lado, né? Isso é interessante de tentar quebrar, né? Você pode tentar ajudá-lo, né? A melhorar a energia dele. Não conseguiu? Bloqueia. Fala, opa, pera, deixa eu estudar, pegar o manual aqui, vamos falar de coisa, né? Paramos de falar. Porque é fato, sempre a empresa que você está sempre vai ter defeitos, né? Eu vejo colegas reclamando, né? Puxa, mas isso, mas aquilo, o sindicato, o governo, nunca nós vamos estar num momento perfeito. Eu acho que a motivação, ela é muito pessoal, eu acredito muito nisso. Eu tenho que sair de casa animado e agradecido, né? Eu tenho comigo aqui, todo dia que eu pego o carro e estou indo para o aeroporto, eu faço a minha oração, né? Sou eu com Deus. E o primeiro momento é agradecer. Não importa se é sábado, domingo, eu deixei a família, o filho está doente, eu estou agradecendo porque eu tenho um uniforme, eu estou saindo para voar, é uma empresa que paga as minhas contas, eu tenho salário. e isso é fantástico, né? E não estou falando isso porque eu sou a comandante de 330. Eu fazia isso quando eu era copiloto de Brasília, quando eu era comissária, eu tinha esse hábito também, né? De agradecer antes de pedir. Agradecer pelo que a gente tem. Ah, mas eu não tenho nada, eu nem entrei numa empresa aérea. Você tem saúde, você tem condição de correr atrás. Então, se você já tem alguma coisa, já está adiantado, né? Então, é agradecer, é o primeiro ponto. E depois é fazer a roda girar, né? A energia, a energia andar para a frente e tocar o barco. Hora do cafezinho do farol de pouso. Um oferecimento. A V-House. Arquitetura aeronáutica, projetos de hangares, aeródromos e condomínios aeronáuticos. De pilotos para pilotos. E Nexatlas. O aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. Ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade. Acesse apoia.se é barra farol de pouso e contribua você também. Você escolhe com o quanto quer ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse também linktree barra farol de pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar? Então, conte com a gente. Acesse FP Aviation no Instagram ou LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora, de volta ao nosso episódio. Eu fiz as contas aqui, né? Mudando de assunto. Eu estou fazendo 31 anos de aviação. Então, o que é legal da aviação é que a gente... Aqueles colegas, né? Que eu conheci quando eu entrei, que eu era aquela bobinha que eu queria os manuais, eles fazem parte do meu ciclo. Até hoje, né? Você muda de empresa, o cara também muda, mas em algum momento você encontra com essas pessoas, né? E hoje eu me sinto tão agradecida de encontrar colegas e conseguir abraçá-los e falar poxa, que legal. Lembra daquele dia de ter traçado uma história bacana, né? De não ter sacaneado ninguém, de ter vivido a minha verdade, porque aviação também tem isso, né? É de você ter oportunidade de... Opa! Sacanear um amigo, falar mal, alguém te pedir um parecer profissional, você falar algo ruim que denigre a imagem do colega, né? E a palavra dita não tem volta, né? Não necessariamente ela é verdade, mas ela vira uma verdade. Então, você conseguir ter uma carreira, passar alguns anos e encontrar as pessoas e sentir carinho por essas pessoas, independente do seu cargo ou do avião que você está, né? Você conseguir cumprimentar a pessoa. Isso é muito gratificante, isso é muito gostoso. Eu, assim, nesses anos todos, né? Esses colegas que eu comentei com vocês que eu enchi o saco e ela pedi manual e tudo, eu era comissária deles, né? Eu servi muito cafezinho para eles na cabine. E a vida, a aviação é igual a vida, né? Ela gira e gira rápido. E eu tive a oportunidade de dar instrução para muitos desses caras quando mudaram de empresa e eu já era instrutora na empresa que eu estou hoje. Eles chegaram como meus alunos, né? E não importa se eu sou mulher ou se eu sou homem, se eu fui comissária, naquele momento eu era a instrutora, ele era o aluno, só que independe dessa coisa do cargo, era o prazer de rever o colega, né? De sentir que a pessoa ficou feliz de me ver, de ver que a minha carreira progrediu. É muito gratificante. Vocês não têm ideia do prazer que eu sinto nesse... Olhando para trás, assim, e olhando para esses anos todos que se passaram e passaram rápido demais, por sinal. É, mas é a empatia e a generosidade, né? Que são duas coisas que acho que são as coisas que movem, nos movem como seres humanos, né? A gente... Porque aviação, a gente fala assim, o que é aviação? A aviação é uma coisa complexa de definir, né? Então... Mas antes de tudo, para nós, aviadores, aviação é lidar com pessoas. A gente tem procedimentos para seguir, a gente tem um monte de coisa, mas o nosso universo é trabalhar com gente. O nosso universo é transportar a gente, é transportar sonhos, transportar pessoas. Ontem mesmo eu estava embarcando de Dubai para São Paulo, estou em São Paulo aqui, vim passar uns dias. Eu estava lá no 380 da Emirates, né? O embarque dura quase umas duas semanas, porque é... É 480 pessoas entrando, voo lotado. E eu estava... Eu, por coincidência, a zona do meu assento era a primeira zona a embarcar, na econômica, não na business. Então, eu embarquei e fiquei esperando, né? Quase 40 minutos ali e observando aquele monte de gente entrando. E uma coisa que... Eu não reflito muito no dia a dia, né? Como piloto, porque você está ali na cabine entretido com os teus procedimentos e com todos os nossos afazeres que a gente está na sua rotina de trabalho, eu estava ali e estava olhando todas as pessoas e pensando em cada um deles, assim, foi assim, pô, aquele casal lá tem uma história, aquele casal está indo viajar por causa, sei lá, de alguma coisa. Eles fizeram uma viagem de férias, essa senhora, esse moço, essa criança. A gente perde essa noção. A gente perde totalmente a noção de que embarcam 100, 200, 300, 400, não importa, pode ser uma pessoa. Mas a gente carrega sonhos, a gente carrega um universo, cada pessoa é um universo, sabe? E isso é a nossa função. A nossa função é transportar esses sonhos, né? De A para B. não é levar uma máquina de A para B, a gente, a máquina é o meio, e a gente é só, a gente é o operador da máquina, mas a nossa função é transportar esses sonhos. Só que, para isso acontecer, a gente está num ambiente em que a gente trabalha com outras pessoas, a gente tem uma equipe para fazer isso funcionar, né? E a nossa vida é interagir com essa equipe, se a gente não interage com os passageiros ali na cabine, quando você era comissário você interagia, mas ali na cabine a gente interage com a nossa equipe de trabalho, né? A tripulação. E ali é o nosso meio. Só que a nossa função não é voar uma máquina, a nossa função primária é lidar com as pessoas que estão com a gente, porque a gente faz o nosso trabalho automaticamente, a gente voa automaticamente, a gente, né? Depois de um tempo que você aprendeu a voar aquele avião, que você adquiriu o teu conhecimento, aquilo vira uma coisa meio que automática, mecânica para você. o que faz a diferença no nosso dia a dia são as pessoas que estão com a gente e aquilo que traz, que dá vida, dá sentido ao nosso trabalho. Sim, com certeza. E se você não acha sentido no seu trabalho, você vai ser uma pessoa que vai acabar sendo negativa, que vai acabar atraindo coisas negativas e que vai aceitar receber esses inputs negativos, né? Então, pô, isso que você falou é muito legal, é muito bonito, né? de fazer uma oração toda vez que vai para o voo, né? Que está dirigindo para o aeroporto e falar para você mesma, né? Lembrar você mesma o quanto aquilo é verdade na tua vida, o quanto aquilo é a essência da tua vida, né? E isso faz... O Henrique quer falar, vou parar com a filosofia. Não, não, mas é dentro dessa filosofia, né? Eu não voo profissionalmente ainda, mas recentemente eu fiz alguns voos em linha como passageiro e eu vejo que mudou muito a minha perspectiva com todo esse cenário, com tudo o que está acontecendo ali dentro de uma aeronave para um voo. No meu voo de volta para São Paulo recentemente que eu fiz, eu sentei do lado de uma senhora que ela via que eu estava olhando muito para a asa do avião, mas eu estava olhando para a asa do avião não preocupado que estava acontecendo alguma coisa errada. Eu estava olhando para a asa do avião porque eu sou curioso, né? Queria ver, ai, começou a dar flap 1, ai, abriu o slat, ai, isso e aquilo. E a senhora começou a conversar comigo. E é justamente isso, você vê que você está carregando uma pessoa de tanto tempo, né, de vida, que já viveu muita coisa, que não entende tudo o que está acontecendo, então você vê que essa pessoa, ela estava viajando por uma situação de problema de saúde familiar, né, na família dela, ela está vindo para o Chile. E, cara, você vê que essa, ela, quando você vê que tem alguém da aviação que está levando, que está sentada do lado dela e está explicando o que está acontecendo, você vê o brilho. Porque é uma coisa muito fora. Então, realmente, primeiro, o piloto, né, todo mundo que está trabalhando de uma aeronave é um agente de segurança, mas acima também a gente é um agente que leva, a gente está transportando o sonho. porque a aviação ainda em 2023, com tanto de informação que voa de um lado para o outro, literalmente, ela ainda é uma coisa que não está tão permeada no público geral. E você vê também a integração da equipe naquilo. Você começa a entender um pouco disso? Eu tive umas histórias na primeira empresa que eu transportava passageiro, e isso para mim sempre fez muito sentido, né, de você transportar pessoas que elas podem estar indo para um casamento ou para uma festa ou para um velório, né, você nunca sabe. Eu tive, não vou comentar, mas eu tive dois fatos muito, muito, muito tristes que aconteceram quando eu estava no avião e pessoas que estavam indo para enterro, para velório, enfim, e aquilo me chamou muito a atenção, né, e eu sempre lidei, tentei lidar de uma maneira que isso fizesse sentido para mim, né, por que que eu estava lá, por que que eu estava fazendo isso. Claro, todo mundo ama voar, mas tinha um sentido além. E foi muito engraçado para mim que depois eu saí para voar carga, e aí eu olhava aquele avião cheio de carga, eu falava, cara, qual é o sentido disso aqui? O que que eu estou fazendo? Né, qual é a, lógico, depois eu aprendi a ressignificar aquilo ali, porque a gente levava comida, a gente levava vacina, a gente levava muita coisa boa além, né, de outras coisas, mas foi um trabalho para mim, eu consegui ressignificar o meu trabalho, o meu estar lá na cabine voando carga, né, porque para mim era um negócio tinha, parecia que estava faltando alguma coisa, né, apesar de ser muito bom voar carga, né, que todo mundo fala que passageiro não reclama, mas para mim faltava alguma coisa, é muito engraçado isso. É que o passageiro todo dia, né, ele começa, principalmente em equipe de comissários, eles cansam, né, o passageiro dá trabalho, ele tem, fica doente, tem, são 300 pessoas, cada um com a sua necessidade, tem voos que os comissários são sobrecarregados, né, e você sente que eles ficam bravos, né, mas é aquela coisa do ser humano, daqui a pouco passa, né, chega no pé noito, dá uma descansada, sai, esperece, no dia seguinte está todo mundo rindo de novo, todo mundo feliz, né, fala que bom, né, porque é o olhar do comissário, né, que talvez eu não tivesse isso, né, essa tranquilidade de estar disponível, às vezes o comissário só precisa pegar na mão do passageiro, ou então falar, está tudo bem, vai dar tudo certo, vou estar atrasado, entra todo mundo reclamando, né, mas às vezes a reclamação não é pelo atraso, é porque o cara tem medo de voar, é porque tem alguém doente na família, é porque o cara perdeu o horário de tomar o remédio, tem tantas variáveis, né, aquilo que vocês colocaram, e aquilo se torna uma raiva coletiva que sobra, né, para os comissários, e reflete nos pilotos também, a gente sente, né, aquela coisa, mas no final dá tudo certo, dá tudo certo, né, aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que voam fora, né, como é que funciona o briefing e o debrief com a equipe, existe isso? É um briefing com os comissários antes do voo? Ah, existe sim, é óbvio, existe, né, acho que cada empresa cria a sua cultura, né, dependendo de como é a dinâmica, né, do voo, né, a empresa que eu trabalho, a gente opera essa 3-7, a gente faz voos, que a maioria dos voos são bate-volta, né, e a gente reporta uma hora antes da decolagem, né, então a gente não tem muito tempo, é, disponível mesmo para fazer um briefing longo com a tripulação e tudo, e, e, obviamente, é, uma empresa que voa avião mid-range, você voa mais vezes, mais dias, né, no mês, né, não é como uma comandante 330, que voa três vezes no mês, só, só vai para Paris, em Nova York e tudo, e, mas, enfim, tirando a brincadeira, mas é feito sim, todas as empresas têm, né, dentro da sua, dentro da sua rotina, o briefing, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, nem sempre você precisa, tem necessidade de fazer um super briefing com a tripulação, né, às vezes também o briefing, tanto dentro da cabine com a tripulação, né, o briefing em si, a definição de briefing, às vezes as pessoas confundem que tem que ser uma coisa longa, você tem que falar sobre tudo, é, não necessariamente, né, você tem que falar sobre o que é importante, você tem que, e o briefing com os, da tripulação em si, entre pilotos e comissários, eu acho que o mais importante é a gente, é a gente engajar as pessoas, né, na mesma, na mesma tarefa, né, cada um tem o seu trabalho a bordo, né, mas é a gente conseguir conectar, a gente fazer uma conexão, especialmente como líder, sendo comandante, é, e a Maria sabe muito melhor que eu, é, eu acho que é, é você determinar, é, o, o pace do que vai acontecer ali, é você dizer para as pessoas ali, que você, você é o líder da equipe, e que, é, todo mundo tem importância, e a sua importância, e que, você valoriza todo mundo, né, e que as pessoas têm, autonomia e liberdade, para fazer o que elas acharem melhor, seguindo os procedimentos da empresa, eu acho que é você, dar essa tranquilidade, para as pessoas fazerem o trabalho delas, né, e você demonstrar, totalmente, a sua empatia, e o suporte, pelo que as pessoas vão fazer ali, então, acho que, o engagement, né, a palavra em inglês, é você conectar as pessoas, dentro da tarefa, é, a não ser que tenha algo, mais extraordinário, pô, hoje a gente vai ter, é, uma turbulência, em cruzeiro, a gente está esperando isso, está esperando aquilo, né, às vezes tem voos que, sai um pouco da, da nossa rotina, que tem fatos que são ameaças, vamos dizer assim, e você vai, é, dividir aquilo contra, contra a tripulação, mas, é, acho que todas as empresas têm o hábito, cada uma dentro da sua cultura, né, não sei se, isso responde um pouco, a tua pergunta, Maria. Não, é, eu perguntei, porque, algumas empresas americanas, como lá, o comissário não é aeronauta, né, ele é aeroviário, eu tenho, umas amigas, são comissárias lá, elas dizem que não, não existe isso, né, o piloto anda para um lado, o comissário anda para o outro, não tem muito essa conexão, né, e, e no Brasil tem, a gente tem esse hábito, de fazer exatamente isso que você falou, né, conectar e falar, opa, a partir de agora, somos uma equipe, né, não tem mais ninguém individual aqui, tá todo mundo junto, ninguém erra sozinha, tá todo mundo, tá todo mundo fazendo parte, né, que eu acho que deixa o voo até mais agradável, mas não é uma política nos Estados Unidos, por exemplo, por isso que eu perguntei, vocês estão aí do outro lado do mundo, deve ter políticas diferentes, até porque vocês lidam com várias nacionalidades, essa coisa da equilibrar e manter o pessoal em equipe, deve ser um desafio maior, né, imagino eu. Um comentário bem bobinho do briefing nos Estados Unidos, eu não sei, agora eu não sei se eu recebi o vídeo por WhatsApp, foi no Instagram, ou o quê, um comandante da Southwest, e acho que todo mundo, né, que conhece um pouco mais, sabe que a Southwest, ela tem uma política bem diferente, né, eles fazem piada, são bem abertos, não tem assento marcado no avião, é um negócio, é um negócio bem maluco, e aí estava o comandante do voo, com um iPad, e aí ele ia passando assim, ah, esse aqui é o nosso avião, aí ele passava, isso aqui é o tempo, isso aqui é a nossa rota, e aí ele ia colocando piadas no meio, assim, ia fazendo, então ele, antes do voo, ele desprendeu o tempo dele, livre de descanso, para preparar aquilo, e foi um briefing bem rápido, e bem bobinho, mas, só o fato de ele ter feito aquilo, acho que já quebra muito do, não é um paradigma, mas ele, ele já quebra o gelo do voo, você já começa o voo de uma forma diferente, sabe, eu achei muito, muito legal isso, não só pelo fato do briefing, mas o jeito que ele, que ele interagiu com a tripulação, só de você ver o vídeo, você fala, cara, esse voo foi o que a gente chama de easy money, sabe, foi tranquilo, eu achei muito bacana, se eu achar, eu vou mandar para vocês. Manda, legal, legal, bacana. Mas eu não acho, fala Maria, desculpa. Não, eu ia cortar, eu ia falar de outro assunto, mas termina o seu raciocínio, depois eu falo. Eu acho que o americano, ele é muito straightforward, ele é muito direto, então eles são mais práticos para as coisas, e eu acho que também isso faz, isso é muito da cultura que a gente tem, nós brasileiros, nós temos essa cultura mais humanista, assim, nós somos mais, nós somos mais engajados com pessoas, a gente precisa desse contato, eu acho que faz parte da nossa cultura. E do outro lado do mundo, como você disse, existem, você vai voar, você vai, um 380 que eu estava falando ontem, são 18 nacionalidades só de tripulantes, então, imagina, você precisa falar a mesma língua, você tem pessoas do mundo inteiro, e você precisa de alguma forma se comunicar, não só verbalmente, mas não verbalmente, numa mesma língua, então é fundamental você ter esse momento, que você, pelo menos tenha um momento pré-voo, que você alinhe tudo e coloque todo mundo ali, na mesma, no mesmo canal, no mesmo dial da estação ali, acho que o americano, ele tem outra perspectiva, a vida do americano, a cultura é muito mais direta, mas não é só para fechar esse assunto aí. Legal, eu ia mudar de assunto, que eu ia comentar com vocês, que eu estou falando com vocês, e meu filho está aqui, ele não tem celular, eu tenho um filho de 12 anos, e ele também não quer celular, ele disse que, quando ele fizer 18 anos, ele quer um celular, eu achei fantástico, não vou dar um celular para ele, porque ele não quer, só que ele me pega o celular dos amigos, e fica mandando mensagem, mãe, os meninos podem almoçar aí em casa, só que o fulano não come peixe, o outro não come, eu falei, meu Deus, vai vir um bando de meninos aqui para casa, e isso me lembrou, essa parte, que é a parte deliciosa da minha vida, ser mãe, eu sempre, eu quis tanto ser mãe, e é uma coisa tão gostosa, tão gratificante, às vezes ela não combina muito com a aviação, com essa rotina maluca que a gente tem, mas, ser mãe, ser pai, é um desafio de qualquer forma, e eu brinco, aquela coisa que Deus, Deus é tão bom comigo, que ele, quando ele acha que eu estou precisando, de me alinhar, ele dá um problema para eu resolver, eu estou com pré-adolescente, agora, Conrado tem filho, sabe como é que é difícil, e eu, eu num determinado momento da minha carreira, instrutora, checadora, eu achava que, sabia de tudo, a gente chega, num grau de egoísmo, talvez, imaturidade, não sei, mas eu cheguei naquele momento, sem saber, eu cheguei, e aí, quando nasceu o meu filho, e aí, de repente, eu vejo ele, em comportamento repetitivo, fazendo aquilo que eu faço, por exemplo, uma coisa boba, às vezes, eu não falo, mas eu viro o olho, ou eu faço alguma coisa com a boca, tipo, não gostei do que, e eu via ele fazendo esse tipo de coisa, e aí, eu falei, caramba, eu preciso corrigir, não o que eu falo, mas também, isso que você está falando, a minha postura, meu, é um trabalho constante, de aprendizado, de falar, pera, para eu criar uma boa pessoa, eu também tenho que ser uma boa pessoa, e a gente sempre tem, como melhorar, porque a gente faz muita coisa errada, ou faz, tem manias estranhas, e aí, você vê o seu filho, fazendo isso, você fala, não gosto disso, poxa, mas eu também faço, então pera, tem que começar a mudança por mim, eu não quero que ele faça, eu também não posso fazer, e é um desafio, gostoso, às vezes, às vezes, dá um trabalho danado, que eu pego a minha mala, e falo, ai Jesus, que coisa boa, vou voar, vou voar, muito bom isso, não é isso, que delícia, eu concordo muito, eu acho que assim, ser pai e mãe, é uma oportunidade, de nós, a oportunidade que a gente tem, da gente, se tornar pessoas melhores, porque quando a gente enxerga, exatamente, concordo muito com isso, disso, quando a gente enxerga, os nossos erros, os nossos defeitos, que a gente sabe, que são as coisas, que mais nos machucam, nos nossos filhos, eles repetindo, as coisas ruins, que a gente faz, a gente fala, meu Deus do céu, eu preciso mudar, eu acho que, a paternidade, a maternidade, parental, ser pai e mãe, é a maior, acho que a maior coisa, é essa, além do amor, o amor fora de si, você, realmente, você ter essa chance, de você, quer dizer, nem todo mundo faz, tem muita gente que ignora, mas você ter essa oportunidade, porque é uma cobrança, você é obrigado, a ser melhor, a melhorar como pessoa, porque se você quer deixar alguém, bom no mundo, se você não é uma pessoa boa, os valores vão ser copiados, então, vou te falar, é um desafio diário, um baita desafio, mas essa era uma pergunta, que eu tinha aqui, estava até anotada, aqui na minha lista, como é que é, conciliar essa vida, para você, como mãe, e aviadora, se você puder falar, um pouquinho sobre isso, as meninas estão ouvindo a gente, estão pensando, estão nessa fase, tem muita menina, como a gente está falando, entrou muita gente, mulher da aviação, tem muita mulher, da geração, que a gente estava falando, a Larissa, da Yolanda, as meninas ali, na faixa dos 30 anos, e tudo, então, tem muita, muita gente, e óbvio que passa, essa questão, na cabeça de todas, ou quase todas, as mulheres, a questão da maternidade, conciliar com a profissão, não é uma coisa fácil, a sua experiência, o que você pode dividir, com essas meninas, sobre como foi com você, quais são os desafios, e como é que ela pode, conciliar os dois sonhos, vamos dizer? Então, primeiro eu vou dizer, que a minha história, assim, eu, de novo, eu fui muito sortuda, né, e é lógico que eu plantei, né, eu cultivei aí, algumas sementinhas, e eu colhi os frutos disso, mas no meio disso tudo, eu também fui uma pessoa, com muita sorte, eu adiei a maternidade, apesar de ser um grande sonho, sempre foi, né, seria uma frustração, na minha vida, eu vejo mulheres, que não querem, né, não querem ser mãe, e eu respeito, eu acho fantástico a mulher que fala, né, eu não quero e não volto, sei pronto, né, tô feliz assim, eu não, eu queria muito ser mãe, era uma coisa, era uma necessidade pra mim, e eu tive que adiar isso, justamente por conta da profissão, eu pensava, como é que eu vou ser mãe, nesse momento, né, eu sou copiloto, eu quero sair comandante, pera, agora não, aí saí comandante, falei, bom, agora também não dá pra sair, já engravidar na sequência, porque eu preciso de um tempo de experiência, chegou o tempo de experiência, veio a oportunidade de ser instrutora, falei, opa, pera, também não posso perder essa oportunidade, né, vou, né, quero sair instrutora, quero sair instrutora do simulador, então isso foi planejado pra mim, e depois eu consigo pensar na gravidez. Eu tive também a sorte que eu, justamente por essa infância, assim, bem interiorana, eu nunca fui de tomar remédio, nunca, eu não tomo nenhuma aspirina, você abre minha necessaire, não tem um remédio pra dor de cabeça, mas tem chá de todos os tipos, né, a minha mãe tratava a gente assim, eu sobrevivi com chá e oração, se o chá não der certo, a oração resolve, senão entrega pra Deus e pronto, né, por isso que tinham muitos filhos, né, na época, então eu cresci a base desses chazinhos, eu não sou de tomar remédio, nunca fui, então por não ter essa coisa de, de auto medicar, medicar, enfim, eu consegui engravidar muito rápido, então quando eu tomei a decisão de engravidar, dois meses depois eu tava grávida, já com quase 40 anos de idade, né, e foi uma gravidez fantástica, porque eu estava na ativa, eu tava trabalhando, eu fiquei só os quatro meses, né, de licença, e já voltei como instrutora do simulador. É um momento difícil, realmente, pra mulher, é muito, é o hormônio pra tudo quanto é lado, é mudança, a cabeça muda, o corpo muda, apesar de você saber, né, ter o lado profissional, que isso eu acho que não impacta, mas o emocional te derruba, né, e não teve jeito, eu queria voltar, eu voltei, o primeiro ano é extremamente difícil, porque você quer estar presente, você quer amamentar, eu não pude amamentar, eu tinha que voltar pra ativa. Hoje eu não vejo isso como uma coisa ruim, foi uma decisão, foi uma opção minha, né, e não foi uma opção ruim, nem pra mim, nem pra ele, ele é uma criança fantástica, eu consegui dar outras coisas pra ele, mais do que aquela mãe que tá de segunda a sexta, trabalhando no horário comercial, e chega só no final da noite, a gente tem o privilégio de dia de folga, é realmente a folga, né, então hoje na Internacional, 13, 14 folgas, na época na Nacional, 10 folgas, aquele dia é seu, né, que você vai estar com o seu filho, vai tomar café, vai almoçar, vai jantar, então eu sempre tive muito presente na vida do Matheus, né, eu adoro brincar com ele, eu adoro ter a casa cheia de meninos aqui, né, eles jogam futebol na sala quando tá chovendo, eu preparei a minha casa pra criança, porque eu adoro estar com eles, né, isso me rejuvenesce, me deixa feliz, e ele é bem, ele tem uma cabeça muito boa quanto a isso, a minha mãe vai voar, mas ela vai voltar, eu não me distancio dele mesmo voando, hoje a gente tem tecnologia, eu faço lição de casa, lá em Lisboa, lá seja lá onde eu estiver, a gente tem o nosso momento, que a gente vai abrir lá a matéria, né, e a gente vai estudar, e assim eu consigo fazer o FaceTime com ele, com os professores quando precisa, puxa a orelha, deixo de castigo, mesmo estando distante, né, dá pra fazer tudo, eu continuo sendo mãe 24 horas, né, e eu tenho a sorte também, né, eu sou divorciada já há alguns anos, o pai do Matheus também é presente na vida dele, e eu tenho um suporte fantástico, que é minha mãe, minha mãe de vez em quando ela sai, ela mora em São Paulo, ela vem pra cá, pra me auxiliar com o Matheus, então assim, não tem ninguém que vai cuidar melhor do seu filho, do que a sua própria mãe, né, isso pra mim é um presente de Deus, é fantástico, hoje o Matheus tá com 12 anos, ele não quer aviação, né, ele tá na fase aí de jogador de futebol, ele vai ser jogador, ele tem no quarto dele as metas, todas escritas, né, e eu me vejo nele, né, eu dou risada quando eu vejo, porque eu também fazia isso, né, eu fazia lista de coisas que eu queria, coisas até impossíveis, mas tava lá, o Matheus tem uma meta, que é ganhar mais bola de ouro que o Messi, e ele vai jogar no Manchester City, tá escrito isso, né, tá no papel, eu acho fantástico, porque eu também tinha metas, né, não tinha nem o PP, eu já queria voar 747, eu não realizei esse sonho, mas eu tô voando um 3 anos e 30, que é, que me leva também pra longe, e é gostoso, então assim, essa coisa de dar o exemplo, né, é muito legal, esses dias ele chegou pra mim e falou assim, mãe, você se importa se eu fizer igual a você? Eu disse a ele, mas igual a eu como, né, a me realizar profissionalmente, e depois fazer faculdade? Eu falei, tá, filho, eu acho que eu vou te apoiar naquilo que você, né, quiser, contanto que você se esforce, e seja o melhor na sua área, seja lá o que for, ele falou, pronto, então tá, mãe, então eu vou ser jogador de futebol, vou ganhar umas bolas de ouro, aos 40 anos eu vou me aposentar, e aí eu faço medicina, pra ajudar os pobres, porque eu não vou precisar mais de dinheiro, já vou estar rico, então é só pra ajudar os pobres, né, então tá lá nas metas escritas dele, né, e eu falei, poxa, é sensacional, né, e eu acredito que você pode tudo, né, se você correr atrás, porque antes se falava, tem que ter talento, hoje eu não acredito tanto no talento, eu acredito no trabalho duro, no suar camisa, no correr atrás, eu nunca tive talento pra ser piloto, se eu dependesse de talento, eu tava ferrada, eu era ruim, eu era difícil as lições, eu não sabia os nomes, era complicado, não tinha inglês, sempre foi muito difícil pra mim, muito difícil, aprender a mexer no FMS, meu, o que que é isso aqui, a lógica do sistema, sempre foi muito difícil, não tive talento, eu não nasci com essa coisa do talento, mas eu nasci com outra coisa, que era determinação, força de vontade, né, essa aí ninguém nunca vai me tirar, e isso eu vejo no meu filho, ele fala, mãe, talvez eu não seja nem tão bom assim de futebol, mas eu não vou desistir, eu falei, ok, essa é a ideia, né, foca no que você quer, que vai dar certo, e hoje eu vejo que a internet, tira essa coisa do sonho da galera, é você focar ali, teve uma época que ele ficou muito nessa coisa do FIFA Mobile, enfim, nos joguinhos, e ele virou um jogador de online, e eu disse pra ele, pera, o que que isso acrescenta na tua carreira, né, os teus dedinhos aí estão ótimos, mas e o corpo, né, a mente, né, e aí ele falou, opa, pera, vou começar a treinar mais, então eu acho legal que hoje ele assiste televisão fazendo embaixadinha, né, no começo ele não conseguia fazer uma, hoje ele faz 80 embaixadinhas aqui na minha sala, e eu falei, tá vendo, é, não tem, não tem segredo, né, ou se existe um segredo, o segredo é esse, é trabalho duro, e era isso que eu queria falar, que eu já falei demais aqui, gente. Maria, e dentro disso, foi até legal que você citou que hoje você, né, você tinha o sonho de voar o 4-7, hoje você tá aí voando 330, que te leva pra bem longe, e a gente queria saber como que é, como que você chegou nisso, né, como que você encarou essa mudança pra um widebody, pra um comando de um widebody aqui no Brasil, numa aeronave que, ela é um, ela é, vamos dizer assim, é elite, né, como fazendo uma analogia pro futebol, ela é, é elite, o G4 da série A, da aviação aqui no Brasil hoje, da aviação comercial. É o Manchester City, é o Manchester City da aviação. É o Manchester City, na aviação do Brasil aqui hoje, como é que você chegou nisso, como é que você encara, e como é que é essa experiência, de tá voando a 330, e levando, né, voando com quatro faixas no ombro, levando essa responsabilidade com você? Tá, eu vou, eu vou dizer pra ti que assim, eu não voei internacional quando eu era copiloto, na época que eu passei pela Varig, né, que eu tive a oportunidade, eu fiquei na ponte aérea, porque eu tava fazendo a faculdade, coisa que eu não tinha feito, como diz meu filho, né, fazendo faculdade depois, e foi isso também que eu fiz. Mas enfim, quando chegou o meu número, né, porque aviação é isso, né, a gente é um número, você chegou no seu número, você tem a opção de mudar de equipamento. Isso aconteceu em 2017, eu já tava há nove anos como instrutora, checadora, eu tinha as sessões de simulador, que é perto da minha casa, né, o simulador fica meia hora de casa, simulador normalmente vocês sabem, são sessões de seis horas, entre briefing e debrief, são horários às vezes cruéis, na madrugada, mas enfim, é um período curto, né. E eu estava num momento muito confortável, da minha carreira, eu tinha chego no teto máximo, daquele equipamento, eu era muito feliz, eu me realizei muito na instrução, eu gosto muito da instrução, eu acho fantástico. Não só lidar com a máquina, porque a máquina você aprende ali, os sistemas, né, você abre o manual 50 mil vezes, na próxima vez você já sabe a página, quando o aluno te traz uma demanda, você pede pra ele abrir o manual na página tal, e eu e todo mundo que está há muito tempo na instrução, né, essa é a parte gostosa. Então eu estava muito confortável naquele avião, e era o avião que eu mais tinha estudado na minha vida, porque a gente aprende quando a gente ensina, né, eu descobri isso, e aí quando veio a oportunidade de voar Airbus, eu fiquei num dilema muito grande, eu até pensei em estagnar minha carreira por ali, e dizer, ah, tá bom, aqui já estou aí com os meus 46, sei lá, quantos aninhos, e talvez eu fique por aqui, está muito confortável. Só que aí vem aquele bichinho do, né, que me pertence, né, pera, só isso, eu quero mais, né, poxa, eu quero voar pra fora, eu quero ver como é que é, eu quero sentir essa adrenalina de cruzar o Atlântico, né, de pegar uma condição meteorológica mais desafiadora, porque o Brasil, a gente sabe que aqui as coisas são mais tranquilas, né, e eu quero viver isso, e aí eu optei por ir pro 30, com a responsabilidade de saber que eu não era mais nada, eu tinha que começar do zero, é outra filosofia, eu apanhei demais, tem que estudar muito, tem que estudar muito, ah, mas você já era, era, não é mais, né, virou a página, a mostrada na cadequinha ali, o Guilherme, é estuda, 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 entender a filosofia Airbus no primeiro momento, é uma coisa louca, né, você fala, não faz sentido nenhum, tá, mas no primeiro momento, você não tá ali pra questionar nada, você tem que aceitar, né, eu já tinha falado Boeing, voei muito avião da Indra Air, são filosofias diferentes, você recomeça a tua carreira do zero, e foi um desafio pra mim de novo, né, vamos lá, vamos estudar, e eu lembro que eu tava fazendo simulador, e também algumas dificuldades, e no 30, né, o 20, ele é muito parecido com 30, né, sistemas, tem muita familiaridade, tanto é que algumas, algumas empresas mundo afora, o piloto voa, tem carteira 20 e 30, não acontece aqui no Brasil, mas só pra dizer pra vocês que eu, durante o meu treinamento, e com as minhas dificuldades, o que que eu fazia quando eu tinha folga e vinha aqui pra casa, pra vinheta, né, o fato de eu ter passado oito anos instrutor aqui do simulador, e a Azul tem simulador de 320, aqui perto de casa, o que que eu fazia nas madrugadas, eu ligava pros meus colegas que eram técnicos do simulador, e falava, vem cá, eu tô com uma dificuldade, uma manobra aí, que hora que o simulador tá vazio, eu tô indo pra aí, e saia de casa três horas da manhã, e corria lá pra dentro do simulador, e treinava, naquele momento que tava disponível, porque eu, eu tinha uma cobrança muito grande, pessoal, eu tenho isso até hoje, a grande maioria das meninas, se vocês entrevistarem, elas têm isso, a cobrança em cima da gente é tremenda, eu tinha cobrança por já ter sido, ter tido um cargo, então as pessoas esperavam muito de mim, eu cheguei a voar com alguns comandantes no 30, que ele falou assim, depois de algumas horas de voo, caras que eram mais antigos que eu, falou assim, poxa, quando eu vi o seu nome na escala, eu fui estudar algumas coisas, porque eu fiquei preocupada em voar contigo, falei, meu Deus, o cara é mais antigo, olha só o que o cara tá pensando, que eu vou saber mais ou que eu vou ter esse olhar crítico em cima dele, então a gente tem essa cobrança, às vezes até sem querer, existe a cobrança em cima da mulher, você voa com 50 mil homens, você pode não lembrar deles, mas se você voou na sua carreira, o Guilherme contou aí que ele só voou uma vez, demorou pra ter uma comandante mulher, eu tenho certeza que ele não esquece desse momento, porque são poucos esses momentos, e assim a gente tem a cobrança por parte de geral, só que a pior é a nossa, é a nossa cobrança, então vou ser sincera pra ti, eu tive que estudar muito de novo, e tô estudando e vou continuar aqui pelo resto da vida, porque a gente não tem muito o que fazer, tem que estudar, vai pro simulador, tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que falar, pera, o jogo não tá ganho, né, a gente tá sempre em xeque, a gente tá, às vezes você tem um, não tá num dia bom, às vezes você tem ali uma noite que você dormiu mal, o aviador tem essa coisa, essa cobrança pessoal, né, a gente quer acertar, a gente não senta ali pra errar, ninguém vai ali pra ser reprovado, a gente quer dar o melhor, mas nem sempre isso acontece, e eu complemento, a gente, a mulher tem essa coisa de perfeccionismo, enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso que eu queria dizer. Eu acho que, eu acho que você respondeu de uma forma, como tudo que aconteceu até agora, do nosso papo, de uma forma mais clara do que a gente poderia até imaginar, porque, e você fala muito assim, né, que você teve sorte, 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 é engraçado, né, que daí, você falando, me lembra uma frase do Guimarães Rosa, né, que sorte é isso, né, é merecer e ter, isso é sorte, isso é sorte, ninguém tem nada na vida sem merecer, essa é a real, porque você não vai conquistar. Quando a gente fala em sorte, parece que a coisa fica mais leve, né, isso me lembrou um colega que eu fiz um voo com um colega, a gente está mais ou menos na mesma faixa etária, né, e ele está todo largado com aquela barriguinha de chope já, né, e ele olhou para mim e falou assim, ai Maria, você é terrível, né, que genética essa sua, né, que genética boa, eu falei, é, realmente a minha genética é muito boa, eu acordo seis e meia da manhã todo dia, inclusive nas folgas, vou para a academia, corro doze, quinze quilômetros todo dia, isso deve ser genética, né, e ele riu, porque ele não vai na academia, não faz nada, né, é fácil você olhar para o outro e dizer, ah, foi moleza isso aí, né, não é trabalho duro. É, é o que você falou do teu filho, né, de talento e tudo, talento te, te, te gera um elogio, né, se você tem talento para alguma coisa, você vai ser elogiado, o que, o que gera conquista é disciplina, né, a única, a única coisa que gera conquista é disciplina, é disciplina de você ir para a academia e correr 15 quilômetros, é disciplina de você acordar, de ir de madrugada no simulador lá para você se preparar, o que te gera conquistas e molda a tua competência na vida é isso, né, não é o talento, o talento é uma coisa vazia, né, uma coisa que, né, não adianta ser super talentoso, sem jogador de futebol, quantos jogadores de futebol, jogadores de futebol, é brabo, jogadores de futebol, mega talentosos ali, como Ronaldinho Gaúcho, ou talentosos como ele, que não vingaram na profissão, porque não tinha a menor disciplina, porque só tinha um talento, né, isso a gente vê de monte, né, mas, Maria, eu acho que o papo que a gente teve aqui, você contando a tua história, é, eu anotei aqui uma coisa que você falou lá no comecinho, que você falou assim, naquele momento, quando você era criança, eu era um livro em branco, né, eu achei muito bonito isso que você falou, e no alto dos seus 50 anos, com carinha de 25, é, eu, eu, você mesma que entregou a tua idade, tá, desculpa, mas, eu acho que, ao longo desses anos, é, você escreveu uma biografia linda, e extremamente inspiradora, eu acho que, essas páginas em branco, do, do livro que você era, quando você era pequena, elas foram escritas com, muita competência, muito suor, muita determinação, e sabe, e, e, eu só tenho, admiração, e, e, fico muito orgulhoso de ter você aqui com a gente, porque, ouvindo você falar, e conhecendo, assim, um pouco de você, e vendo, como as pessoas te identificam, que isso é o mais importante, você escreveu o teu livro, né, as páginas do teu livro, e, você virou uma grife, né, Maria Medeiros virou uma grife, onde, é, onde um comandante, onde o comandante mais antigo ali, olha pra você, identifica uma pessoa, é, extremamente competência, né, que ele tem que melhorar pra, pra estar do teu lado, então, uma grife de competência, de simpatia, né, de liderança, de inspiração, então, é, pô, não podia ter sido mais, certo, pra gente ter você aqui no Outubro Rosa, pra representar tudo isso, todas as, toda a tua história, e trazer, uma palavra, assim, de incentivo, e, 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 e dar essa inspiração, pras pessoas, sejam homens ou mulheres, através da tua história, que é muito bonita, né, e ainda tá sendo escrito, né, ainda tem muita página pra escrever, aí, nesse, nesse livro, e, e com certeza, mais pra frente, a gente quer ouvir você, nos próximos capítulos, do seu, da sua biografia, o que vem pela frente, agradeço, em nome do Farol, você ter participado aqui, gostaria que, deixar aberto aqui, pra você deixar uma última mensagem, aqui, pra quem tá ouvindo a gente. Bom, eu, eu digo assim, que, pra finalizar, né, que eu falo, eu começo a lembrar, isso aqui foi, na verdade, uma terapia pra mim, né, regredindo, voltando aqui em histórias da infância, e, e hoje, eu vejo essa geração, né, eu converso com as meninas, eu sinto que eu, eu tô, né, em outro tempo, né, em outro momento de vida também, e eu tenho, tanto, é, eu tenho o privilégio, de conversar com essas meninas, que estão chegando, eu tenho tanto orgulho, de muitas, muitas delas, eu vi entrando na empresa que eu estou, algumas foram minhas alunas, e eu vejo como crescer, e ser humanos, assim, sensacional, né, não é só a parte, a gente fala da parte técnica, mas a gente fala do ser humano que está junto ali, né, e é um orgulho tão grande que eu sinto, de pertencer a esse grupo, e me sentir, aceita, né, é muito gostoso, e eu fico muito honrada, de ter tido a oportunidade, de falar um pouquinho da minha história, é uma história longa, cheia de percalços, mas, é gostoso dividir isso, e, e fico feliz por vocês estarem aí, me escutando, foi um prazer, assim, imenso para mim, só, só agradecimentos a vocês. Só uma analogia, e te agradecer também por ter aceitado o nosso convite, e ter participado do podcast, eu estava pensando agora, de que quando você era comissário, e estava na cabine, e pedia para ler o manual, ou para explicar, ou para ajudar, de alguma forma, aquelas pessoas fizeram uma parte do teu caminho, e te ajudaram a chegar, e hoje, você está fazendo a mesma coisa, acho que quem escutar esse podcast, vai ter a mesma sensação, de que está naquela cabine, te pedindo o manual, te pedindo alguma ajuda, e nessa, uma hora e tanto aqui, eu acho que, quem souber escutar com o coração, vai tirar muita lição, e tenho certeza que, que vai aprender muito, e a gente sempre, sempre falou, que o nosso podcast, desde que a gente tinha iniciado, que, se a gente conseguisse mudar uma vida, ou tocar uma pessoa, fazer bem para uma pessoa, já teria valido a pena, todo o esforço, todo o tempo desprendido, e eu acho que hoje, a gente até já comentou, no nosso grupo aqui, do WhatsApp, que foi um, um gol de escanteio, o Matheus vai saber, é um gol de escanteio, daquele lindo, maravilhoso, e eu acho que vai, eu tenho certeza, que vai, vai tocar a vida de muita gente, e vai, vai fazer muita, muita diferença, no caminho, de quem está vindo por aí, principalmente das meninas, então, só te agradecer, por ter aceitado o convite, por dividir a tua história, e foi um prazer, estar desse lado, escutando também, e, eu já te admirava, sem, sem saber da tua história, agora, minha admiração, cresceu muito mais, porque, a gente sabe, estando na aviação, a gente sabe, que é difícil, e escutando uma história dessa, a gente, fica ainda mais, mais orgulhoso, de saber, e, e muito mais, é, 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 honrado pela presença, porque, é, é, é muito bonito, né, a gente, a gente saber dessas histórias, e, e, você compartilhar, é muito, é muito legal, muito obrigado. Eu é que agradeço, e convido a todos aí, que forem voar comigo, durante o embarque, o desembarque, infelizmente, a gente não pode mais abrir a cabine, durante o voo, né, por vários motivos, mas, durante o embarque, e o desembarque, as portas estão abertas, para conhecer a cabine, né, e eu tenho o maior prazer, do jeito que fizeram comigo, eu, eu tento retribuir, de ensinar, de mostrar, às vezes, da criancinha, até o idoso, né, eles olham com encanto, quando entram na cabine, e isso me dá muito prazer, porque eu me vejo, nesse papel, né, e, eu adoro, é sempre bom receber, umas visitas lá. Bom, Maria, muito obrigado, pelo seu tempo, eu acho que isso aqui, vai impactar a vida, de muitas pessoas, né, a gente queria agradecer, você mais uma vez, por estar aqui com a gente, e também a gente queria agradecer, os nossos apoiadores, aqui do canal, os nossos parceiros, do canal, a Angai 33, a Realizar, e a Trem de Pouso, para você, que chegou até aqui, no final, lembra de curtir, compartilhar, e se inscrever, aqui no nosso canal, para você receber, os nossos próximos episódios, também, envia isso aqui, para um amigo, que pô, está com dúvida na carreira, alguma menina, que não sabe, muito bem, está com dúvida, está patinando, na aviação, pô, história da Maria, está aqui, a coisa mais linda do mundo, para você se inspirar, e seguir, e alcançar, aonde ela chegou, gente, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau, e decolamos, gol, 5, 6, 2, 5, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 10